Olá vocês, como vão todos? Tô aqui de novo pra falar de TV TV, TV, essa mulher só fala de TV, meu Deus O bom de falar de TV é que a gente pode falar de assuntos diversos Então tem a TV do entretenimento Tem hoje TV documentário aos montes, né? No streaming Tem TV pra gente falar de bastidores Que eu quase não falo, mas ainda a gente vai falar muito disso aqui E audiência e... Auditório, né? A gente vai falar, na última vez eu passei aqui pra dizer que eu ia pro programa Silvio Santos Que ia ter uma comemoração dos 60 anos do programa Silvio Santos Sim, rolou, como vocês já devem saber E foi incrível, foi incrível porque Silvio Santos não estava mais tudo em volta remédio a Silvio Santos Ganhamos esse souvenir maravilhoso, maravilhoso Olha que demais Programa Silvio Santos, aqui tá escrito Programa Silvio Santos Aí tem um aviãozinho Eu fiz até uma foto ótima, tem um durequinho aqui fechando o avião Ele é bem consistente, né? Pra poder fazer aquele movimento na plateia Com aquele alcance que eles fazem Silvio fez isso muito Patrícia Abravanel, a filha número 4 Agora faz no lugar do pai Foi ela quem apresentou o programa E as irmãs todas na plateia Daniela, que agora é vice-presidente do SBT Cintia Abravanel, a primogênita Silvia Abravanel, que foi apresentadora do Bom Dia e Companhia Rebeca Abravanel Que também apresentou Fez aí, teve um momento de apresentação bacana Um período em que ela apresentou programas de auditório com o pai E Renata Abravanel, que é a caçula, né? Administradora e tal Que estudou pra ficar na administração da empresa Mas agora a Daniela acabou ficando Voltando um pouco a esse posto Que ela foi diretora artística E agora é vice-presidente da emissora Enfim, foi um dia muito divertido Apesar da ausência do Silvio Porque tinha ali um elenco muito Silvio Santos Tudo no SBT remete a Silvio Santos O elenco era muito Silvio Santos O pessoal do show de calor Os Décio Pitinini, que foi meu chefe Foi meu chefe, Décio Pitinini Na revista Chiques e Famosos Eu fiz uma revista E a gente fazia, né? Eu fui a primeira editora-chefe da revista Décio era o diretor de redação Ele dirigia a Tititi e a Chiques E eu era editora-chefe Foi um período divertido da minha vida Embora eu não tenha muito talento Pra administrar cobertura de celebridade Tipo, eu vou pautar um fotógrafo Pra fazer paparazzo Na frente da casa de alguma celebridade E eu peço que o fotógrafo avise a celebridade Que está lá Porque é muito indelicado ficar na porta dos outros Sem avisar Então, assim, não tenho muito talento Pra resolver isso Eu sou meio péssima pra essas coisas Hoje em dia, também, os paparazzi Acabaram perdendo muito emprego Porque todo mundo posta tudo em Instagram Já não tem muito essa força Embora ainda tenha ali na zona sul do Rio Ainda tenha alguns profissionais Ainda fiquem ali À espreita de celebridades Que aparecem, que brotam ali Como a nossa Beverly Hills brasileira Vamos dizer assim E eles capturam muita coisa Que justamente as pessoas Não querem mostrar no Instagram Então acaba sendo até mais valioso Do ponto de vista de material jornalístico Do ponto de vista do material de celebridade Do que vai gerar cliques Enfim Voltando então Fiz um caminho aqui Eu começo a falar de uma coisa Eu vou indo por outros rumos Voltando ao SBT Foi esse dia especial Foi uma gravação cheia de comoções O rock que não aparecia lá há muito tempo Que tá já senhorzinho também Tava muito no aconchego do celular Apareceu Pra celebrar esse momento Dona Zilda Conheci a Dona Zilda Que foi secretária do Silvio Durante décadas Eu tive o prazer de conhecer Ela tava lá Super carinhosamente abraçada Pela família As meninas Dona Iris Enfim Foi um momento Interessante Um pouco estranho Porque O Silvio Santos não está ali Mas está Tudo ali remete muito a ele A trilha sonora Silvio Santos E aquela outra lá E o Silvio É coisa nossa E o Décio É coisa dos jurados Tava lá Sérgio Malandro Teve uma homenagem Aos jurados que morreram Pedro de Lara Aracy de Almeida Que era o máximo Vou dar dois mangos Pra ele Enfim Só quem tem mais de 40 Deve saber De quem eu tô falando Quando eu falo da Aracy Mas se puderem pesquisar No Youtube É uma figuraça E era um momento Muito oposto A dança dos famosos Em que as pessoas vão lá E só dão 10 Para os candidatos Era um momento De esculacho Aracy de Almeida Acabava com a pessoa Mas tecnicamente Não tinha Aquele doce Aquela coisa Quase Uma glicose Que tem no The Voice Brasil Que todo mundo fala Com muito cuidado E tal Não Era uma coisa Realmente Certo Mas assim Claro que os competidores Do The Voice Já chegam ali Com um super filtro No caso do show De calores Não Eram pessoas Que iam mesmo Na cara de pau E tinha muita coisa Que era divertida Porque era muito ruim E tinha algumas coisas Muito incríveis Que eram devidamente Valorizadas Por isso que era bacana Quando era muito bom Isso era devidamente valorizado Mas enfim Esse foi um dia divertido Nesse sentido De a gente relembrar Muita coisa O pessoal do Qual é a música Apareceu também O Rony Fon Que foi o grande Vencedor Também Outra pessoa Querido Com quem eu tive O prazer De trabalhar na Gazeta Assim Guardamos nosso afeto Para a vida Mesmo Porque a gente Tem um carinho Muito grande Um pelo outro Então eu reencontrei O Rony lá Nessa condição De relembrar Que ele foi O grande campeão Do Qual é a Música Com outras figuras Naim Marquinhos Moura Que outro dia Teve no Altas Horas Foi um super sucesso O Silvinho Do Ursinho Blau Blau Quem mais O Márcio Do Tri Los Angeles Estava só ele Sem as meninas Enfim Foi um dia divertido Nesse sentido De rever figuras Muito icônicas Ali presentes E muita coisa Que foi relembrada Também Pelos vídeos Mostrados Os melhores momentos Do programa O programa Silvio Santos Começou na TV Paulista Em 1963 A TV Paulista Canal 5 de São Paulo Foi comprada Quanto tempo depois Acho que em 67 Foi comprada Pelo Roberto Marinho Pra ser incorporada A TV Globo E ser a grande TV Globo de São Paulo O polo ali De São Paulo Da TV Globo E naquele momento O Silvio Seguiu Como líder de audiência Pela Globo Aos domingos E o Boni Até O ex Todo poderoso Uma vez Todo poderoso Sempre todo poderoso A pessoa que construiu A hegemonia da Globo O Boni Fez um Gravou um depoimento Pro programa Falando sobre isso Agradeceu até o momento Em que Silvio emprestou dinheiro Pro Roberto Marinho Naquele momento Pra implantação da TV Tem coisas incríveis O programa Vai ao ar Nesse domingo Que é dia 4 4 de junho Então eu acho Que depois também Eles devem fazer Alguns recortes Pra internet Que algumas coisas ali São muito clássicas E devem ficar mesmo Permanentes Pra gente revisitar Quando tiver saudade Dessa televisão Muito Muito datada Mas ao mesmo tempo Muito referência Ela é um ponto de referência Então ela é datada Mas ela traz ali Você olha ali Todo o DNA Da TV brasileira Da TV aberta Tá muito ali E aí você traz Muito a sua memória Afetiva Pra entender Como é que muitas coisas Funcionam hoje Os programas de date O Silvio Quer dizer Construiu muito o programa Num momento Sem internet Sem TV por assinatura A gente não tinha referências Aqui Ele viajava muito Via coisas incríveis Lá fora Trazia Adaptava Botava do jeito dele Muito que ele continua Fazendo ao longo De todas as décadas Até a gente começar A descobrir Que tem um negócio Chamado formato patenteado A gente descobriu Não, o mundo O mundo começou A lidar com isso As coisas então Pra não serem mais Referendadas à vontade Livremente Passaram a ter patente Na televisão Como foi o caso Da Casa dos Artistas Que era uma alusão Muito clara ao Big Brother Ele tinha tido acesso A todo o formato Do Big Brother Que o SBT quase foi Olha como é que o mundo Seria hoje Se tivesse no SBT O Big Brother Mas o SBT quase Assinou o contrato Pra comprar o Big Brother Na última hora Ele desistiu Mas ele fez uma versão Dele com artistas Que nada mais é Hoje que é a Fazenda Então de alguma forma Ele foi premonitório Ele trazia as coisas E adaptava muito Ao gosto dele E ao modo dele O chato pro Silvio Dessa história De comprar formato Depois Quando o mundo Passou a trabalhar Dessa forma É que ele Os formatos São vendidos Com várias restrições De mudanças E ele não pode Fazer muito As mudanças Que ele quer fazer Um dos motivos De ele não ter fechado Com o Big Brother Foi isso A própria casa Dos artistas Mostra isso O programa começou Com uma cara Depois ele mexeu No programa Como ele quis E aí Teve ali duas outras Acho que chegou Até a terceira edição Até a justiça proibir Porque foi considerado Mesmo um plágio Num processo Resultado de um processo Aberto pela Globo Que tinha comprado O programa E queria exibir Aquilo como Algo inédito dela Evidentemente Estava pagando por isso Mas é engraçado isso Vários quadros Do programa Silvio Santos Foram feitos Na base da inspiração Das viagens Que ele fazia Mas com a cara dele Trazido ali Muito pro jeito dele Com as mudanças Com a regra dele Minha televisão Minhas regras E como eu disse O programa começou Na TV Paulista Depois o programa Chegou a passar Pela TV Record Ele foi sócio De 50% da Record Chegou a passar Pela TV Tupi E o SBT É uma concessão A TVS Começa como TVS É uma concessão Adquirida no 1980 Que era A partir da falência Da TV Tupi E da TV Excélsia O governo Figueiredo Lançou duas novas concessões Uma pro Adolfo Bloch Que virou a TV Manchete E a outra O SBT Que TVS Que virou o SBT Com o Silvio Santos E aí a gente tem Essa De lá pra cá Só a SBT Evidentemente Com a rede SBT O programa do Silvio Santos É considerado O programa mais longevo Com o único apresentador Do mundo Acho que chegou a entrar No Guinness Com essa proposta Se a gente vai considerar Que até 2, 3 anos atrás Ele apresentava realmente O programa como titular único Agora que a Patrícia Tá aí nessa função de herdeira O que se imagina É que se o Silvio Não apareceu No programa de 60 anos Ele não deve mais voltar Pro palco Essa é uma Grande especulação Que se faz Porque A gente não vê o Silvio Há muito tempo Ele não enviou sequer Um vídeo Pra ser exibido ali E as filhas Tratavam isso Quase que como uma surpresa Ele vai se surpreender Ao ver isso Pela televisão Porque ele não sabe Quem tá aqui Ele não viu nada Ele não Ele não foi como Ele sabia que ia ter Uma gravação Mas Não houve essa manifestação De ir Não existe essa certeza De que ele não vai voltar Porque de vez em quando O Silvio diz Agenda aí Que eu vou gravar amanhã E aí na véspera Ele desiste de gravar O ano passado Foi assim também E em algum momento Ele voltou a gravar Então Ninguém tem coragem De bancar De dizer Não Ele não vai voltar Ele tá lá E diz a Daniela Que ele dá ainda Os pitacos dele Que telefona assim Ainda com frequência Que diz Tire-se do ar Coloca aquilo Faz assim Faz assado Ainda tá muito ligado Ali ao feeling dele Os detalhes Da programação Da SBT Vamos ver né Eu acho que Foi bem divertido E Viemos aqui Com esse souvenir Que mesmo na época Você sabe que Mesmo na época Da fraude Do banco pan-americano Em que ele tava Numa situação Ali financeira Sem definição Ele seguiu Jogando as notas As cédulas De dinheiro Pro auditório Enfim É um personagem Sem igual no mundo Mas Falando de outros assuntos A gente tem aí O final de todas as flores Hoje Nesta quinta-feira Primeiro de junho Num modelo inédito De exibição Que é o streaming 80 capítulos inéditos Feitos pro streaming Com um hiato De quatro meses Que a novela Foi até dezembro Depois voltou em abril A gente já falou aqui Que a primeira fase É bem mais interessante Eu fui uma das entusiastas Da novela No começo E eu não sou uma entusiasta Agora nessa reta final Acho que João Emanuel Que De quem eu sempre amo Todos os personagens Na história Ele meio que Apertou ali Um botão de vale tudo A gente chega aí Com alguns dos malvados Que não estão mais entre nós Nessa reta final Quase que ele teve que inventar Outros malvados Tem figuras que aparecem agora Nos últimos cinco Dez capítulos Que não existiam antes Ficamos sabendo Que Sansa Tem uma mãe Que Sansa Já partiu dessa Pra melhor O personagem do Ângelo Antônio E outros vilões Eu não vou falar muito Porque eu não sei Até onde as pessoas Assistiram Esse negócio De estar ali Muito disponível No streaming Pede que alguns Vejam na hora Em que quiserem Como é uma produção Meio recente Eu não vou ficar aqui falando Mas Termina hoje A gente vai ver Como é que ele vai Se livrar E resolver Os embrólios Que ele criou ali E nós temos também A estreia dos outros Que está aberto Para não assinantes No próprio Globoplay Que estreou Nessa quarta-feira Agora ontem 31 de maio E é incrível Gente É absolutamente incrível É de uma Mexe muito com a gente É uma história Que se passa Dentro de um condomínio A partir de uma briga Entre dois adolescentes Que vai virar Um caso de polícia Mesmo assim Já É muito tenso Muito intenso E muito É capaz De gerar Identificação em você Você começa A tomar partidos De um menino Ou de outro É Você começa A olhar de fora E saber quem tem razão Ou quem não tem Mas o fato é que Dentro daquele universo Aqueles personagens Se acham Com uma razão Inabalável Incontestável E isso Leva Aquelas pessoas A atitudes As últimas consequências Vamos ver Amanhã tem mais um episódio É uma série Que eles vão disponibilizar De quarta e sexta Então a gente fica Quase que como Um comportamento De TV aberto Esperando o próximo episódio Acontecer O efeito disso É que tem um engajamento Melhor em rede social Porque as pessoas Estão mais ou menos Assistindo ao mesmo tempo Então hoje por exemplo A Adriana Esteves Já está Entre os assuntos Mais comentados Do Twitter Ela e Emília Em Cortaz Dão um show Nesse embate Nesse antagonismo Dos dois E quando eu digo Antagonismo Não tem mocinho E nem bandido É porque tem isso Eles tentam provar Cada um Que eles tem razão Quando você está Começando a dar razão Para um O outro faz alguma coisa Que você diz Pô mas a pessoa Não precisava ter feito isso Então é bem interessante Acho um exercício incrível Para a gente desenvolver Tolerância Nesses dias De cancelamentos Implacáveis E tal Mas é isso gente Falei que ia falar De bastidores Uma hora A gente vai engatar Esse assunto aqui Porque a gente pode fazer Até uma live Mas Essa semana Falando em bastidores E histórias Que constroem Bastidores E afetam O mundo corporativo O Márcio Smelly Fez uma live De duas horas No canal dele Que está aqui no Youtube E contestando Vários Vários elementos Desde o começo Da história dele Em que Havia oito pessoas Oito mulheres Acusando Márcio De assédio sexual Havia outras histórias Que eram assédio moral E aí De lá pra cá Em dois anos Dois anos e meio A gente tem encontrado Uma série de divergências Entre os relatos E o que parecia Muito cristalino A princípio Não era bem assim E agora Nessa live Que ele fez Acho que foi na terça Incrível assim Porque teve um número Altíssimo De comparecimento E de apoio E novas desconstruções Que ele faz ali Sobre outros relatos Que tem aparecido O que pode se dizer Nesse momento É que em dois anos e meio As versões dele São muito cristalinas E muito iguais Não tem Não há divergência No relato dele Sobre os episódios E nas argumentações E não há contestações As mensagens Que ele tem apresentado Então a gente Tá muito de olho Nessa história Interessado em Interessado em Ouvir os lados Divergentes De uma mesma história Acabei de falar Sobre os outros Que é uma questão De intolerância O que existe ali É uma questão De jornalismo Mesmo Da gente tentar escutar Os dois lados E eu tenho procurado Fazer isso Só pra contar Essa historinha aí Porque foi realmente Impressionante O número de pessoas Que ele reuniu E os apoios Que ele tem recebido Publicamente De pessoas anônimas Sempre Eu digo isso porque Eu tenho conversado Com algumas pessoas Que trabalharam com ele No núcleo da Globo Ali de humor E tem muita gente Realmente corroborando As versões Que ele relata Mas que não tem coragem De ver a público Se apresentar Porque sofre uma pressão Em função da causa Feminista Em função do combate Que a gente tem que ter Realmente de assédio moral E sexual No ambiente de trabalho Televisão é um ambiente Muito propício a isso Porque mexe com a vaidade Das pessoas Tem muito ego Muito ressentimento Então tudo isso Tem que ser visto Nesse contexto E é bem interessante Assim também Recomendo Essa última live dele Tem outras também Interessantes Tem uma entrevista Que ele deu pra Folha Pra Cátia Seabra Que tá muito boa Ali também No canal dele Tem a íntegra Da entrevista E eu acho que a gente Pode ter essa Esse lugar de escuta Nesse momento E nessa história Que é muito importante Ok? Enquanto isso Vocês ativem Esse sino aqui Do meu canal Comentem Me contestem Deem seus pitacos Participem E ativando o sino Você fica sabendo Quando eu apareço aqui Como eu disse Eu pretendo aparecer Três vezes por semana Então eu ainda volto Pra falar de outras coisas Antes que a semana vire Tá certo? Um beijo Fiquem em paz E é isso Muito obrigada Pela sua audiência Beijo